Oi, Elaine, oi, colegas. Aqui é a Carla Torres. Queria gravar um depoimento sobre o curso de Oloco Criação e aqui manifestar minha gratidão pela oportunidade de fazer esse curso. Já na primeira técnica aplicada, eu consegui resolver uma situação que me incomodava há bastante tempo. Incrível mesmo, na primeira vez já houve uma mudança. Então, foi um curso que foi um divisor de águas na minha vida. Eu recomendo que todos façam, invistam. O retorno é garantido, muito maior que o investimento. Enfim, estejam abertos, mente e coração abertos, que muitas mudanças vão acontecer e eu sei que no meu caso, muito mais ainda. Então, mais uma vez, gratidão, beijo a todos.